Na tarde desta quarta-feira, o corpo de um homem foi localizado próximo à ponte do rio Marmeleiro, na saída para a Renascença. A Polícia Civil, Militar e também Polícia Científica e o Serviço Médico Legal foram acionados para a perícia e a remoção do corpo, que, de acordo com informações, não apresentava sinais de lesões aparentes. A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo da necrópsia para tentar identificar a causa da morte. A vítima foi identificada como sendo Solimar Keret, de 58 anos de idade.